Música Voltamos com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos e também presidente da Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos do Ministério da Agricultura e Pecuária, Paulo Afonto Schwab que hoje está detalhando tudo sobre a criação de ovinos no país aqui no Produtor Quer Saber. Vamos falar agora dos produtos e derivados da ovinocultura. Como está o mercado para a carne de cordeiro, por exemplo? Marcelo, a atividade ovina e caprina foi a primeira atividade do homem. O homem, se nós olharmos nos livros antigos, na nossa Bíblia, a gente vê assim que o homem, primeiro ele dominou e fez uma ação com o cão para fazer a defesa e para ajudar ele a caçar. E a parte comercial, ele criou ovelha e cabras, que a ovelha dava para ele pela manhã o leite e o queijo, dava o vestuário através da lã e da pele, dava uma proteína vermelha de excepcional qualidade e principalmente lhe dava renda. Então, essa atividade foi uma atividade que nós vimos e, vamos dizer, nas oferendas que apareciam, sempre a oferenda era um cordeiro. Então, era a parte mais valiosa que tu fazia das ofertas, que era do bolso, era o cordeiro que tu dava também para oferecer aos deuses e aquelas oferendas. Então, hoje nós temos assim, a carne hoje é um dos principais produtos da alvinocultura, como num passado foi a lã, que tinha um mercado, era uma commodity com valor muito alto, mercado internacional, o vestuário todo era a base de lã e depois na entrada do sintético e do próprio algodão, da moda jeans. Então, a lã caiu muito de preço dentro do mercado internacional e começou a se olhar para essa parte da carne. E nós não tínhamos trabalhado carne no Brasil, nós começamos a trabalhar muito recente essa parte de carne e nós estamos vendo hoje que a carne é uma beleza, é uma carne muito saborosa, muito macia, quem experimenta, volta a experimentar, ela tem que ser bem feita, inclusive nós comentávamos ali, às vezes a churrascaria não faz bem, ela tem que ser bem preparada, é uma carne que não precisa, com um pouquinho de sal, tu faz um bom assado, tu pode fazer também essa carne nos mais diversos tipos que tu quiser dentro da culinária. Se nós olharmos assim a parte da culinária árabe, os quibe, as kaftas e essas, é tudo ovino e caprino, porque eles não tinham bovino lá. Essa parte aqui com o bovino foi mais invenção aqui do brasileiro, quando o pessoal chegou aqui, tinha uma oferta muito maior. Então, hoje nós estamos começando no mercado, mas nós temos uma oferta nacional muito pequena ainda. Hoje, se nós olharmos no setor ovino, nós estamos importando uma boa parte das carnes, grande parte, agora nesse ano passado, só do Uruguai nós trouxemos em torno de 9 mil toneladas, nós estamos importando as lãs mais finas, nós estamos importando pele, os leite e seus derivados, que o leite tem uma vantagem muito boa também, e os queijos, que é um valor agregado. A grande parte é justamente isso, sobre o leite, podia falar um pouquinho também do mercado do leite, então. Então, isso aí que nós estamos começando agora, com a ovelha leiteira, olhando também, tem alguns estados, tem Santa Catarina, tem o Rio Grande do Sul, que está começando, São Paulo está também tomando forma, e nós olhamos assim um estado brasileiro, que poderia entrar muito bem nisso, chamado Minas Gerais. Minas Gerais tem toda uma vocação pelo gado leiteiro, pela parte dos queijos, então a ovelha e a própria cabra caem muito bem em Minas Gerais, e principalmente nessa parte leiteira, na cabra leiteira que nos dá, a ovelha leiteira nos dá, além do leite, uma carne muito boa também, e um pouco de lã, algumas espécies que tu pode usar no artesanato, ou alguma coisa assim. Então, esse mercado que nós estamos organizando hoje, e essa é a nossa fundamentação, inclusive nessa reunião que nós tivemos ontem na Câmara Setorial, o assunto foi, e vai continuar na próxima, agora em novembro, a parte da ovelha leiteira e cabra leiteira também. Então, nós organizarmos isso aí, o nosso rebanho de ovelha leiteira é muito pequeno ainda no Brasil, nós temos que aumentar isso aí, talvez a gente vá ter que fazer alguma importação de algum material genético, trabalhar talvez com embrião ou com seme, que a gente tem visto aí, nessas tecnologias novas, nós introduzimos ultimamente uma raça ovina originária da África, que é o Dorper e o White Dorper, e a grande maioria, 90 e poucos por cento desses animais vieram dentro de um container congelado na forma de embrião. E aqui, na tecnologia, se multiplicou, e é um rebanho hoje que está aí, muito forte no Brasil, fazendo um trabalho forte nessa parte de carnes. Então, nós estamos estruturando uma parte de carnes, nós temos um rebanho, um material genético muito importante, e nós podemos fazer o composto que nós quisermos, ou trabalhar com raça pura, com certificação de origem. Então, é um trabalho muito forte. É justamente essa aí, a certificação de qualidade de origem, foi uma conquista importante para a associação e também para os criadores? Olha, nós estamos começando, nós estamos engatinhando nessa parte aí, e eu acho que vai ser, vamos dizer, essa certificação de origem, ela é importante porque nós colocamos o selo e dizemos, esse animal com esse selo aqui é um cordeiro que foi criado a pasto, que teve todo um tratamento diferenciado, ele chegou lá com uma condição corporal, examinado por um técnico na parte final na indústria, e se ele estiver dentro daquele padrão, daquela estrutura que nós queríamos, para colocar no mercado essa carne, a gente coloca ali. Então, embora peças maiores, a gente certifica aquilo é um cordeiro. Nós estamos pensando também agora que tem uma procura muito grande por esse animal de um ano, o dois-dente, que chama-se o borregão. Então, nós também vamos começar, é isso aí. E esses animais, de mais idade, as fêmeas, principalmente, que estavam em reprodução e que já estão passando do período da reprodução, elas podem muito bem ser aproveitadas. Nós temos hoje um trabalho com a Embrapa Pecuária Sul, de desenvolvimento de 16 subprodutos só com esse tipo de animal. Tem a copa, tem os presuntos, tem vários, os embutidos, os salames. É uma série, agora, e quais? Tem uma série de produtos, e olha, e é uma beleza desse produto, que a gente tem experimentado lá, inclusive a Embrapa vai disponibilizar essa tecnologia para os mercados, para as indústrias, para produzirem essa... Então, nós teremos um aproveitamento. Quem é do campo, geralmente, ele abate esses animais mais velhos, que eles sendo bem terminados, e bem abatidos, ele tem o sabor igual, e tu pode fazer o prato que tu quiser. Então, esse consumo também tem aí, e vai estar à disposição da nossa população. Aqui é o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, Paulo Afonso Schwab. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Nós agradecemos a oportunidade aqui de estar falando com os nossos produtores, no Brasil inteiro, olhando uma atividade que nós temos uma certeza, ou duas atividades, desenvolvendo o caprino, que temos uma certeza que vai ser muito importante, é um agregador de renda às nossas propriedades, e ela tem uma função social importantíssima, principalmente no semiárido, que lá é difícil a atividade de ruminantes maiores, e a ovelha e o cabrito estão lá sustentando, dando sustentabilidade a esse povo todo. Então, isso aí que é a nossa ovelha e o nosso cabrito.